Evangelho de São Lucas capítulo 20 versículos 27 a 40 Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram Mestre, Moisés deixou nos escritos se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos Deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão Ora havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva e assim os sete Todos morreram sem deixar filhos Por fim morreu também a mulher, na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela Jesus respondeu aos saduceus, nesta vida os homens e as mulheres casam-se Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura Nem eles se casam nem elas se dão em casamento E já não poderão morrer, pois todos serão iguais aos anjos Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da Sarsa Quando chama o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos Pois todos vivem para Ele Alguns doutores da lei disseram a Jesus Mestre, tu falaste muito bem E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus Pois é, também os adversários de Jesus acabam reconhecendo E tem que dizer, falaste muito bem É claro, Ele só fala bem, Ele só expressa com correção, com clareza Aquilo que Ele pensa, a verdade, a doutrina Ele é caminho, verdade e vida O resultado é que as pessoas ficavam até sem coragem De perguntar alguma coisa a Jesus Até hoje, existe uma tendência de fazer perguntas Que sejam mais armadilhas do que desejo autêntico de saber Como aconteceu em várias circunstâncias com Jesus As pessoas querem mais provocá-lo do que tudo E nesta provocação O resultado é que encontram também uma resposta à altura É muito exagero Sete maridos Teve aquela mulher Mas se você observar A perguntinha final Ela será de quem? Porque na cabeça deles O marido Era proprietário da mulher Quem vai ser dono dela depois? Não era no sentido que nós entendemos esposo e esposa Vários ensinamentos Ninguém é dono de uma outra pessoa Há realidades como o matrimônio Que são realidades para essa terra Depois Todos não precisaremos do matrimônio Estaremos juntos de Deus Por toda a eternidade Viveremos como filhos de Deus É bom conviver com essas certezas Com essas verdades E não nos enganemos Ninguém precisa pensar Que lá vai haver uma casa Ou mulheres Até porque a cabeça das pessoas Inclusive Com ideias De corte religioso Que às vezes correm É como se a promessa do paraíso Fosse Ter um verdadeiro harém À disposição De algum homem É sempre desse jeito A mentalidade vai por aí E a palavra de Deus nos ensina Que as coisas não são dessa forma Não somos proprietários uns dos outros Somos todos filhos Filhos de Deus É a palavra de vida eterna É a palavra de vida